E tá chegando, hein? Na próxima segunda-feira, dia 17, é a estreia da sexta temporada de Reis, A Conquista, gente. E aqui, na Record TV, e nós preparamos mais uma reportagem especial sobre a série, viu? Dessa vez, uma entrevista com a atriz Jaqueline Oliveira, viu? Que vai interpretar a gente, a usada, Macaá, Ma-Há, isso. Nós acompanhamos aí, gente, um dia de gravações aí para mostrar cada detalhe da superprodução. E, claro, que a gente preparou aqui uma surpresa emocionante para a Jaqueline, viu? A reportagem é de Paloma Poeta. Vamos ver agora na tela. Ela chegou com tudo na série Reis. Sempre que você acha que ela tá indo por um caminho, ela vai te surpreender por outro. Então, ela é um grande mistério ali durante toda a temporada. E ela tem um humor um pouco ácido, vamos dizer assim. Então, eu acredito que o pessoal vai gostar. Eu já mandei mensagem para o meu pai contando a novidade. Em breve, ele deve ir pessoalmente te congratulando. Jaqueline Oliveira, a Jaque, está de volta na sexta temporada no papel de Maca. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, bom dia. Vamos falar um pouquinho da Maca? Podemos conversar com você e acompanhar um pouquinho do seu dia também? Claro, por favor. Na trama, ela interpreta uma princesa. Chegou chegando. Maca, gente, ela é ousadinha em pessoa, né? Ela é uma mulher muito determinada, ela sabe o que é, mas ela sempre espanta o povo israelita pela sensualidade dela. Ela é uma mulher muito ousada, né? Deixa eu me apresentar. Esse é meu pai, Tomai, rei de Jesus. É um prazer, Davi. E uma mulher de personalidade forte, à frente de seu tempo. Ela tá muito à frente na questão do tanto que ela é empoderada, do tanto que ela sabe quem ela é, o que ela quer. Realmente, eu dou os parabéns, Davi. É muito gratificante e é muito bom, porque ao mesmo tempo que nós temos muitas coisas semelhantes, nós somos também extremamente opostas. Aliás, por falar em vida fora das câmeras, Jaque é muito família. Minha família toda já acompanhava a série Reis, as novelas bíblicas, né, da Record, que é um grande marco na história, né? Então, na hora que eu falei, eu lembro que minha avó ficou em estado de êxtase, sim. Pra onde a sua caravana estava indo? Eu de Jesus. E fala do pai, que já faleceu com muito carinho. O meu pai, ele é um dos grandes responsáveis, né, por eu estar aqui hoje, porque era um sonho dele que eu tivesse um reconhecimento pra conseguir mudar a minha vida e a vida das pessoas que eu amo. Nós já montamos nossas tendas, não muito longe daqui. Você falou das pessoas que você ama e você falou muito, né, da sua família e tudo. Posso te mostrar umas coisinhas? Oi, Jaque. Oi, maninha, tudo bem? Passando aqui pra falar o quanto eu tô orgulhoso de você nessa sua nova caminhada. Boa, Jaque. E sua sobrinha? Muito fofa, gente. E vê se você conhece esse pessoal aqui também. Passando aqui mais uma vez pra deixar registrado todo o orgulho que nós sentimos de você. Ansiosos pra ver você brilhar na telinha de reis. Boa. Boa, meu amor. Vamos aqui ligadinha, não vamos perder um capítulo. Essa é sua torcida, a primeira fileira da torcida. Elas são. Olha, a ideia não é te fazer chorar, tá tudo muito emocionante por aqui, mas eu sei que você precisa focar, gravar. A gente pode acompanhar você nesses bastidores da caracterização? Você nos leva lá? Vamos, agora. Então bora, vamos. Começamos pelo camarim. Maquiagem e cabelão entram em cena. E a maaca também começa a surgir. É, na hora que coloca o cabelo, ela já vai transformando a personalidade dela. Espero que você não se incomode. Não. Todos os figurinos são feitos aqui. Bom, mas a roupa que você vai usar hoje não tá aqui. Não, já fica no estúdio pra facilitar na hora de... É onde a gente fala que é a baia, né? E eis que surge maaca. Pronta pra mais um dia. E a gente bem que tentou saber um pouquinho mais da maaca. Na sexta temporada da série Reis, vamos acompanhar muitas emoções na vida de Davi, incluindo na amorosa. E a Jaque garante que vai dar o que falar. É um relacionamento que tem muita paixão. É, o Davi, desde o primeiro encontro, ele tem esse... Ele se encanta pela maaca, pela beleza, pela ousadia. E para quem torce pelo casal Davi e maaca, muitas surpresas vão acontecer nos novos episódios. Lembra de mim? Sim. Será que a maaca tem alguma coisa que ela quer? Pude trair isso tudo? Eu tinha ouvido falar muito da beleza das suas esposas, Davi. Reis promete contar a história do Rei Davi como você nunca viu. Mas todo sacrifício vale a pena. Dia 17 de abril, nove horas, aqui na Record. Vocês poderão acompanhar a sexta temporada da série Reis, que está imperdível. E aí, Jaqueline, vai lá, Jaque, brilha, tá certo? Voa! E aí, Jaque, brilha, tá certo?